Maria Santa, minha santinha, ela tinha a pureza e o frescor d'água, capaz de matar a sede do meu coração. Frega! Pariu, não! Frega carro! Eu não quero fiar a minha, sol tá por aí. O ciúme que o pai tinha dela era feito tortura. Eu vou viver trancafiada nessa casa até quando? E virou ameaça para o amor que nasceu. O pai, eu lhe mata. Eu não tenho medo de um menino, muito menos do seu pai. Mãe, eu não quero que eu se morra. Naquele tempo, eu tinha certeza que nada nesse mundo fosse capaz de separar um amor como o nosso. Eu só não pensei que o destino tivesse outros planos. Em janeiro, criada por Benedito Rui Barbosa. Adaptada por Bruno Lopelli. A sua nova novela das nove é tempo de renascer.